Música Companheirada, eu aqui estou de novo Foi a saudade que me ouvi pra mortar Quem foi criado pelo braço deste povo Em outros cantos nunca pode acostumar Você bem sabe a razão que eu fui embora Até jurei de nunca mais voltar aqui Foi a mulher que eu mais amei como outra hora Só Deus bem sabe quantas dor eu já senti Música Mas porém hoje junto com meu velho amigo Só eu ia amar essa lua cor de prata Esta viola que sempre sofreu comigo Me acompanha nesta nova serenata Ele fez ao ar com a linda luz da lua cheia Eu vindo a voz do meu velho companheiro Ao som do lente nesta viola que mudeia Eu canto a mágoa de um pobre serenato Hoje meus peitos em profunda cicatriz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela com outro bebe feliz Eu não consigo gostar de outra mulher Mas quando eu passo no lugar em que ela morava Já não suporto nem olhar mais na janela Eu lembro as tardes que ela sempre esperava E as horas alegres que eu passei A uma lenda Eu não consigo gostar de outra mulher Eu não consigo gostar de outra mulher Obrigado! Obrigado, gente! Pega ela de novo! Vamos lá.